Bem vindos ao canal do MedoB, hoje eu vou fazer review aqui do filme Last Shift que eu assisti aí essa semana não achei ele disponível ainda oficialmente no Brasil, eu só achei ele disponível na Netflix americana então vamos pedir nos tweets pra Netflix Brasil disponibilizar ele aqui pra gente Bom, o filme conta a história aí de uma policial mulher que vai tomar conta de uma estação da polícia que tá desativada ela existe mas ela não tá recebendo chamada, foram todas as chamadas desviadas e eles só usam ali pra guardar objetos de crimes, coisas assim, que depois vem o laboratório de perícia buscar e tudo então fica como um depósito ali da polícia aquele lugar mas ainda assim ele funciona e aí fica uma pessoa de guarda essa mulher foi chamada pra cobrir um plantão lá, ficar uma noite inteira lá por isso inclusive o título do filme Last Shift, que seria algo como o último turno do dia, enfim, alguma coisa assim essa policial é filha de um outro policial que morreu nesse local, nesse departamento de polícia em virtude de uns acontecimentos aí que o filme vem contando ao longo do caminho e que por isso explica parte do que acontece ali no filme bom, esse filme é um filme de susto, ele tenta te dar susto o filme inteiro como vocês podem ver aí nessas imagens, é um filme que tem imagens muito grotescas ele tenta ser com imagens fortes assim, assustar o filme inteiro ele realmente tenta assustar o filme inteiro, ele não perde tempo, ele não enrola ele vai te dando um susto atrás do outro ele chega a ser previsível nos sustos, pela quantidade de sustos que ele tem mas ele também acaba conseguindo te dar alguns sustos que ele consegue até num crescente melhorar o nível dos sustos ele consegue ter um crescente ali no filme mas é basicamente tudo que esse filme tem pra te oferecer, sustos o final do filme é bem clichê, principalmente no mundo do terror quando você vê o início do filme você já imagina um tipo de final clichê que poderia ter não chega a ser esse primeiro mais óbvio é um segundo, mas também não deixa de ser um clichê, é bastante clichê mas eu não gostei, mas aí eu já acho que é um gosto particular eu não gosto muito com esse desfecho em filmes de terror, essa explicação eu não gosto, mas aí é realmente meu gosto pessoal eu também fui ver esse filme sem nenhuma expectativa meio que, ah, tô à toa, vou ver esse filme aqui e talvez por isso eu gostei do filme o filme também me trouxe lembranças de filmes aí dos anos 80 e 90 de terror não sei porque, não achei o sentido porque que aquilo me dava essa sensação mas me deu essas lembranças e pra mim isso é bom mas eu não sei se eu posso chegar e falar que esse filme realmente é bom e aconselhar que vocês assistam esse filme não, acho que não seria isso se você não é uma pessoa que toma sustos muito fáceis e tudo e na verdade nem leva muito susto com filme de terror provavelmente você não vai gostar desse filme mas se você é medroso e gosta e leva muito susto aí pode ser um bom filme se você gosta desse terror que é o objetivo do terror, que é levar sustos talvez você goste desse filme desafio a quem gosta e quem é medroso assistir esse filme à noite, sozinho, em casa, com as luzes apagadas talvez no máximo com alguns amigos que gritam o filme inteiro pode ser divertido também assistir esse filme mas enfim, não é um filme, fica indeciso se eu falava se esse filme é bom ou ruim eu não achei ruim mas eu não acho que é todo mundo que vai gostar não é um filme excelente, não traz nenhuma novidade nada muito interessante é só um bom filme de terror um lata 3 de 5 bom, é isso, eu trouxe esse review eu tava demorando a trazer reviews porque eu tava vendo mais séries eu dei uma diminuída em filmes mas agora eu tô voltando a ver filmes vou trazer pelo menos um filme aqui por semana review novamente de filmes mesmo que eu não goste tanto enfim, vai estar aqui falando bem ou mal estarei aqui falando dos filmes eu assisti o serial do Demolidor assisto algumas coisas que não são de terror se você quiser que eu fale sobre essas séries e filmes que também fogem um pouco do terror comenta aqui aí se a maioria quiser eu também posso falar disso aqui no canal então é isso agora o Medubê também tem um grupo no Whatsapp o pessoal do grupo lá do Facebook já sabia acho que eu já comentei aqui no canal uma vez mas eu não espalhei muito porque agora o Whatsapp aumentou a quantidade de pessoas que cabem no grupo então aumentou as vagas quem quiser se inscrever quem quiser entrar no grupo do Medubê do Whatsapp manda uma mensagem dizendo que quer entrar pra esse telefone que eu vou deixar aqui no vídeo esse telefone é da Mizaki ela é moderadora lá são três moderadoras mulheres lá no Whatsapp quero mandar um beijo pra elas Mizaki, Akami e Agil um beijão obrigado pela ajuda eu tô lá no grupo eu sempre aviso quando tem vídeo novo por lá mas são elas três que controlam a bagunça que acontece por lá é bem legal se vocês quiserem tá aí o número se vocês quiserem falar com o grupo também vocês podem falar no Twitter podem falar nas outras redes sociais assistam aos vídeos anteriores dá seu like se inscreve aqui no canal tô vendo que a maioria das pessoas que assistem meus vídeos não é inscrita no canal se inscreve aqui no canal compartilha o vídeo pra me ajudar e bons pesadelos 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 e bons pesadelos